Olha o pau quebrando! A galera viveu esse vídeo aqui querendo saber por que tá acontecendo esse quebra-pau aí entre essas duas aves. Essa corujinha aí, o coruja orelhudo, o pessoal pode chamar também, esse vídeo não é aqui no Brasil, mas essa coruja faz parte aí do grupo das Bulbo, e esse falcãozinho aqui também faz parte aqui do falcão de coleira. Mas aí, a ideia é por que eles tão brigando? Não sei se vocês sabem, mas as corujas predam sim pequenos falcões e gaviões, né? São grandes predadoras, na verdade, e essa daí, ela é bem grande. Mas se vocês prestarem atenção, olhem que estrutura ela tá, ela tá tipo numa casinha. Então dá a entender que, na verdade, isso aí seria um ninho desses falcões, e os falcões tão tentando expulsar a coruja. Isso é bem comum de acontecer na natureza, onde um predador, no caso a coruja aqui, se apossa de um ninho, de outra ave, e aí expulsa aquela ave, e as aves tentam expulsar esse grande predador, porque aí elas querem fazer o seu ninho. Então não vai pensando aí que é uma coisa, ah, incrível o que tá acontecendo. Não, é uma coisa natural, onde uma coruja tá tomando conta de um possível ninho aí, desses pequenos falcões, tá certo? E ela ficou ligadona. Gostou? Não esquece de me seguir.